Não tô ligando, nem me importando Com quem cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo, me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo E eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo, me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim E quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta Todo mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Homem chora sim 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 Com você tudo é precoce até a última dose E eu quero beber sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no ex E marca a hora pra gente chegar Vontade de beijar sua boca logo E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa o vidro embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa o vidro embaçado Amor, vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa a vidra embaçado Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa a vidra embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa a vidra embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal desculpa Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente ir fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente ir fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal desculpa Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente ir fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente ir fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente ir fazendo amor Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Que hipocrisia é essa? Você soando em festa E quando saio só quer reclamar Reclamar de quê? Quem começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos Bar e festa Me levanta uma conversa Vai, deigo Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar eu escorrego Vai ter troco Se chega de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Porque seu teto é de vidro Que hipocrisia é essa? Você soando em festa E quando eu saio só quer reclamar Reclamar de quê? Quem começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos Bar e festa Me levanta uma conversa Vai, deigo Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar eu escorrego Vai ter troco Se chega de madrugada Não abra a porta da casa Não vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Eu briguei Chateei Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando percebi que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado pro elevador Mas ele me errou Desse feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Saí desesperado pro elevador Mas ele me errou Mas ele me errou Mas ele me errou Desse feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Aqui na mesa de um bar Sofrendo apaixonado Morrendo por ela Amanheceu é cinco da manhã E eu aqui Pensando nela Você é meu vício A minha vida sem você não faz sentido Estou levando a vida igual a um bandido Até você voltar comigo Garçom Coloque o uísque aqui na minha mesa Que eu vou beber pra esquecer ela E arrancar essa saudade do meu peito Garçom Desculpe se estiver enchendo o saco Eu ando tão amargurado Só bebendo por aí Já tentei em outros braços encontrar os seus abraços Mas não deu Eu jurei Eu jurei Tirar você de vez da minha vida Erro meu De pensar Que vou esquecer você Aqui na merda de um bar Sofrendo apaixonado Morrendo por ela Amanheceu é cinco da manhã E eu aqui Pensando nela Você é meu vício A minha vida sem você não tem sentido Estou levando a vida igual a um bandido Até você voltar comigo Já tentei em outros braços encontrar os seus abraços Mas não deu Eu jurei Tirar você de vez da minha vida Erro meu E pensar Que vou esquecer você Aqui na merda de um bar Sofrendo apaixonado Morrendo por ela Amanheceu é cinco da manhã E eu aqui Pensando nela Você é meu vício A minha vida sem você não tem sentido Estou levando a vida igual a um bandido Até você Voltar comigo Aqui na merda de um bar Sofrendo apaixonado Morrendo por ela Amanheceu é cinco da manhã E eu aqui Pensando nela Você é meu vício A minha vida sem você não tem sentido Estou levando a vida igual a um bandido Até você Voltar comigo Até você Voltar comigo Até você Voltar comigo Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu me encostar Que eu descesse do carro O bafô me atracusou Que eu tinha consumido algo Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Andou dirigindo o bebador Aí bateu o desespero O guarda me atracusou O guarda me atracusou Vai liberar eu Sei que tô errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar Que eu descesse do carro O bafô me atracusou Que eu tinha consumido algo Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Andou dirigindo o bebador Aí bateu o desespero O guarda me atracusou Vai liberar eu Sei que tô errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Guardiada blitz Vai liberar eu Sei que tô errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado Amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus Mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que eu preciso parar Pra negociar Pra negociar Com amor Por tanto tempo carreguei Sua foto desbotada Hoje papel em branco Chorava pelos cantos Imagina Imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim Saudade de mim E não é que na madrugada A campainha toque Você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Eu a daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu a daria flor Por tanto tempo Carreguei Sua foto desbotada Hoje papel em branco Chorava pelos cantos Imaginei que um dia Você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campainha toque Que você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu darei amor Então íntimos Eu quis tanto esse momento De te dar a mão O meu coração E ter casamento Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que tem champanhe e flor Aê, paixão Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja Deu inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe Não sabe te dar amor O que eu preciso Pra te convencer Te dou a prova De quem já te ama É só Te dizer Te dou o céu Para voar Uma casa A beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio Eu dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Dança para voar Uma casa A beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio Eu dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso Pra te convencer Te dou a prova De quem já te ama É só Te dizer Te dou o céu Para voar Uma casa A beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio Eu dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Dança para voar Uma casa A beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio Eu dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Não E dou o céu E dou o céu Para voar Uma casa A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio Eu dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Trem doloroso Eu te digo que é Nada supera o ódio da mulher Traída Pirata Pirata da vida Mulher quando trai o chifre vem dobrar Mas arrepender o homem de ter chifrado Te humilha A testa chega a brilhar E o torno agora sou eu Cumpri o que me prometeu E você me avisou que daria o troco De tanto chorar Mas se fiquei roubo Que foi de passar a minha frente com o outro Fiz a paz que tapou Outra coisa judeou de mim Saudade vivo no sufoco Se você vai me destruir Fiz a paz que tapou Você me avisou que daria o troco De tanto chorar Mas se fiquei roubo Depois de passar a minha frente com o outro Fiz a paz que tapou Outra coisa judeou de mim Saudade vivo no sufoco Se você vai me destruir Fiz a paz que tapou Fiz a paz que tapou Fiz a paz que tapou Um trem doloroso eu te digo que é Nada supera o ódio da mulher Traída Pirada da vida Mulher quando trai o chifre vem dobrar Faz arrepender o homem de descifrar Te humilha A testa chega a brilhar E o corno agora sou eu E o corno agora sou eu Cumpri o que me prometeu Você me avisou que daria o troco De tanto chorar Mas se fiquei roubo Piz a paz que tapou 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 Tá me ligando mais uma vez Tarde da noite, procurando o ombro pra chorar Melhor você nem tentar Que ficar com saudade sou eu Vai atrás de outro galho pra você quebrar Tá querendo meu colo outra vez Pós o abandono, você dorme tranquila sou eu Que perco as noites sem sono Dessa vez você não me pega No seu time eu não passo de um simples reserva Se ligar de novo, vai na caixa Vai pra lá com essa sua sofrência Eu cansei de enxugar suas lágrimas Dessas suas crises de carência Eu não sou um cento e noventa Pra você solicitar somente em caso de emergência Se ligar de novo, vai na caixa Vai pra lá com essa sua sofrência Eu cansei de enxugar suas lágrimas Dessas suas crises de carência Eu não sou um cento e noventa Pra você solicitar somente em caso de emergência Tá me ligando mais uma vez Tarde da noite procurando o ombro pra chorar Melhor você nem tentar E ficar com saudade sou eu Vai atrás de outro galho pra você quebrar Tá querendo meu colo outra vez Pós o abandono, você dorme tranquila sou eu Que perco as noites sem sono Que perco as noites sem sono Dessa vez você não me pega No seu time eu não passo de um simples reserva Se ligar de novo, vai na caixa Vai pra lá com essa sua sofrência Eu cansei de enxugar suas lágrimas Dessas suas crises de carência Eu não sou um cento e noventa Pra você solicitar somente em caso de emergência Pra você solicitar somente em caso de emergência É sempre o mesmo horário O mesmo ônibus que vou Eu sempre sento perto do amigo cobrador Sempre de cara fechada Ele nunca errava o troco que ele dava Tá aí Quem teria coragem de trair o cobrador Não dá, não dá Pra enganar o mito De tomar lá da cá Alô seu cobrador Eu fui traído, abandonado Fui feito de bobo Entrei nesse buzu Só pra você me ensinar Como se dá o troco Alô seu cobrador Eu fui traído, abandonado Fui feito de bobo Entrei nesse buzu Só pra você me ensinar Como se dá o troco Tá aí Quem teria coragem de trair o cobrador Não dá, não dá Pra enganar o mito De tomar lá da cá Tá aí Quem teria coragem de trair o cobrador Não dá, não dá Pra enganar o mito De tomar lá da cá Alô seu cobrador Eu fui traído, abandonado Fui feito de bobo Entrei nesse buzu Só pra você me ensinar Como se dá o troco Alô seu cobrador Eu fui traído, abandonado Fui feito de bobo Entrei nesse buzu Só pra você me ensinar Como se dá o troco Alô seu cobrador Eu fui traído, abandonado Fui feito de bobo Entrei nesse buzu Só pra você me ensinar Como se dá o troco Mais uma vez Terminamos de vez Outra vez A gente briga, 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 briga Depois você liga Pra dizer que o céu tá rosa Mais uma vez Terminamos de vez Outra vez A gente briga, 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 briga Depois você liga Pra dizer que o céu tá rosa Me faz palhaçada Muda a voz Sabe que não aguento Esse seu teatro me convence fácil Eu sempre caio na sua armadilha Diz que tá Diz que tá chegando Diz que tá pertinho Que não vai demorar Bota a chave aí No mesmo lugar E o vinho no gelo Mais uma vez Terminamos de vez Outra vez A gente briga, 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 briga Depois você liga Pra dizer que o céu tá rosa Me faz palhaçada Me faz palhaçada Muda a voz Sabe que não aguento E se seu teatro me convence fácil Eu sempre caio na sua armadilha Diz que tá chegando Diz que tá pertinho Que não vai demorar Bota a chave aí No mesmo lugar E o vinho no gelo Mais uma vez Terminamos de vez Outra vez A gente briga, 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 briga Depois você liga Pra dizer que o céu tá rosa Mais uma vez Terminamos de vez Outra vez A gente briga, 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 briga Depois você liga Pra dizer que o céu tá rosa Pra dizer que o céu tá rosa Pra dizer que o céu tá rosa O coração chora Chora, amor O coração chora Chora, amor Pra falar a verdade, eu sou louco por você Quantos dias, quantas horas, e um segundo pra te ter Quer saber, tenho que parar com isso Isso tá virando um vício, eu sou louco por você Coração chora de noite, fica tentando me enganar Confundindo a minha mente, agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, liga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, liga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Mas se você está falando, esse amor não é correspondido O coração chora E chora, amor O coração chora E chora, amor Pra falar a verdade, eu sou louco por você Quantos dias, quantas horas, e um segundo pra te ter Quer saber, tenho que parar com isso Isso tá virando um vício, eu sou louco por você O coração chora de noite, fica tentando me enganar Confundindo a minha mente, agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, liga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, liga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Mas se você está falando, esse amor não é correspondido O coração chora E chora, amor O coração chora E chora, amor O coração chora, ah, ah, e chora amor O coração chora, ah, ah, e chora amor Não tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei de levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra acreditar De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Eu deixei de levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas